Lá no TT 179 nós vimos todas as classificações ou divisões dos Elfos, os Eldar. Hoje vamos conhecer as divisões dos Hildor, os Homens. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as classificações dos Homens, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Ao primeiro nascer do Sol, os filhos mais novos de Ilúvater despertaram na terra de Hildorin, nas regiões a leste da Terra-média. Mas o primeiro Sol se ergueu no oeste, e os olhos dos Homens, ao se abrir, voltaram-se para ele, e seus pés, conforme vagavam pela terra, em sua maior parte desgarraram-se naquela direção. Os Homens receberam inúmeros nomes pelos Elfos. Atani, os que vieram depois. Hildor, os seguidores. Apanonar, os nascidos depois. Enguar, os enfermiços. Firimar, os mortais. Além disso, receberam certos títulos nem sempre muito respeitosos. Os Usurpadores, os de mãos pesadas. Os Tementes à Noite, os Filhos do Sol. Eles despertaram em Hildorin, que significa Terra dos Seguidores. Ficava em algum lugar do extremo leste da Terra-média. Morgoth passou por lá e sobre os Homens fez cair a primeira sombra em seus corações. Alguns deles, no intuito de escapar, foram para o oeste. O grupo principal que chegou em Beleriand, no oeste, foi o dos Edain, que em Sindarin significa Segundo Povo. Em Quenya, é o mesmo que Atani. Eles chegaram em três grandes migrações diferentes. Vieram do leste, atravessaram as Montanhas Azuis e entraram em Beleriand. Se tornaram grandes aliados dos Elfos nas Guerras de Beleriand. O primeiro grupo a chegar ficou conhecido como Casa de Beor. Depois veio a Casa de Haleth, ou Haladin. E, por último, a Casa de Hador. Com o fim da Primeira Era, aos membros das três casas dos Edain, foi concedida a terra da dádiva, Númenor. Portanto, os Edain deram origem aos Númenorianos, que viviam na ilha no meio do Grande Mar. Eles foram o ápice de poder e capacidade humanas. Porém, com o aparecimento da Sombra na ilha, acabaram se dividindo em dois partidos ou facções, os Fiéis e os Homens do Rei. Os Fiéis eram assim chamados, pois ainda se submetiam às antigas tradições e à fidelidade aos Valar, bem como à amizade dos Eldar. Já os Homens do Rei eram rebeldes, queriam tomar a imortalidade dos Valar, como se isso fosse possível. Tanto os Fiéis quanto os Homens do Rei construíram assentamentos na Terra-média. Os Fiéis deram origem aos Reinos Númenorianos no Exílio. Os Homens do Rei deram origem a outro grupo chamado Númenorianos Negros, e fundaram principalmente o Porto de Umbar em Harad, ao sul de Gondor. No mesmo local, os Númenorianos Negros conviviam com os Haradrim e os Cossários de Umbar. Estes últimos eram descendentes de Castamir, que vinham da Casa Real de Gondor. Podemos dizer então que os Númenorianos deram origem aos exilados de Númenor, aos Númenorianos Negros e a outros Númenorianos que viviam na Terra-média. Os Reinos no Exílio eram Arnor e Gondor. Os Númenorianos eram chamados de Dúnedain, que significa Homens do Oeste. Havia, portanto, os Dúnedain do Norte, Homens de Arnor, e os Dúnedain do Sul, Homens de Gondor. Como eu disse, os Númenorianos Negros tinham como principal morada Umbar. É dito que três dos Nazgûl eram Númenorianos. O mais lógico é que esses três viessem desse ramo, dos Númenorianos Negros. Já os outros Númenorianos na Terra-média eram aqueles que não descendiam necessariamente de Elendil, e tinham moradas separadas antes da queda de Númenor. Temos aí, por exemplo, os antepassados dos príncipes de Dol Amroth. Após a grande batalha que pôs fim à Primeira Era, Beleriand afundou e foi encoberto pelo oceano. A maior parte dos Éden navegou para Númenor. Mas alguns daqueles aliados dos Elfos permaneceram na Terra-média, tendo ido para o leste sobre as montanhas. A maioria desses vinham da casa de Hador e ficaram conhecidos como Homens Médios. Como eles não foram para Númenor, eram parentes distantes dos Númenorianos, porém não foram abençoados com os dons daqueles. Os Homens Médios originaram o grande tronco dos Homens do Norte. E esses Homens do Norte se dividiram em Homens dos Vales do Anduin, Eothiod, que eram os antepassados dos Rohirrim, Homens da Floresta, Beornings, Homens de Vale e Bardings e Homens da Cidade do Lago. De forma geral, os Homens do Norte eram aliados antigos dos Dunedain. Embora separados pela distância e tempo, viam em seus longínquos antepassados um parentesco incomum de eras passadas. Mas claro que além dos Homens que foram amigos dos Elfos, já havia desde a Primeira Era aqueles que se opuseram e fizeram aliança ao Poder Sombrio. Esses eram os Homens Selvagens, mas não confundir com os Homens Selvagens da Terceira Era, que são os chamados Druedain. Homens Selvagens é outro termo para os chamados Homens da Escuridão. Esses caíram sob o domínio e aliança de Morgoth e depois de Sauron. Esse grupo se divide em Lestenses, que viviam no leste da Terra-média. Por sua vez, se subdividiam em Carroceiros e Balchoth. Os Haradrim viviam no sul da Terra-média, no Harad. Como foi dito, eram aliados e misturados aos Númenorianos Negros e Corsários de Umbara. Ainda no distante Harad viviam os Homens Troll. Também os Homens das Montanhas faziam parte do Grupo Maior. Eram os que viraram os Perjuros, que quebraram o Juramento a Isildur. Descendentes dos Homens das Montanhas havia os Terrapardenses, ferozes inimigos dos Cavaleiros de Rohan. Os Homens de Bri eram parentes dos Terrapardenses, porém já viviam basicamente em paz e amizade com o povo de Eriador. Os Varyags eram mais um ramo dos Homens da Escuridão. Sobre eles pouco se sabe, mas moravam em Khand, a sudeste de Mordor. Então, assim como puxamos do tronco principal os Éden, os Homens Médios e os Homens Selvagens ou da Escuridão, podemos puxar mais dois troncos separados cujas origens se perderam no tempo. São os Druiden, que na Terceira Era ajudaram as forças do Oeste na Guerra do Anel. E também os Hobbits, cuja origem é um mistério, sendo sua morada mais antiga conhecida próximo aos vales do Anduin. Os Hobbits se dividiam em três grupos principais, Pés Peludos, Grados e Cascalvas. Além dos Druiden e dos Hobbits, havia um povo menos conhecido cujas origens são nebulosas. Nos dias antigos eram chamados de Forodwyth, que viviam na região de mesmo nome. Eles deram origem aos Lossoth, os Homens das Neves de Foroshel. De forma geral, eram aliados dos Homens do Oeste. Aqui no canal já tem vídeos específicos de praticamente todos os subgrupos hoje falados. Os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É importante assistir a todos para ver as especificidades de cada ramificação. Música 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 Então é isso, pessoal. Agora nós já temos aqui tanto as classificações dos Elfos, quanto as classificações ou divisões dos Homens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter ou Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, que fala sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!